Boa, boa, pessoal! Beleza? Bora aí para mais um vídeo do Brasil no Global. E, pessoal, esse vídeo aqui vai ser bem aleatório, tá? Não é nem um tutorial, não é nem mostrando o up. Vou estar abrindo um pouquinho o marketing aí. Vou dar uma analisada como é que está as coisas, né? Pós-Speed Server, ver se já está começando a melhorar um pouquinho ou não, né? Porque estava bem difícil achar qualquer coisa em pós-Speed, né? Principalmente Erteis e Lyra. Eu continuo ainda atrás do meu Lyra, né? Vamos ver se eu pego um Lyra Fire aí, um, dois, três, quatro. E estou com o quinto slot já. Não sei se está nesse personagem. Não, não está aqui. Mas eu peguei o Expansor Radiance já. Aí eu preciso arranjar um Tradable Sale também, né? Agora falta ele. E o Lyra, porque eu vou fazer uma troca ali bem... Vou pegar minha Summoner principal. O Lyra dela é um, dois, três, né? Vou pegar, passar para a minha outra Summoner, esse Lyra, que vai ser a Summoner Secundária. E comprar para a Summoner principal o Lyra um, dois, três, quatro, né? E expandir ali tudo certinho. Já deixar o Lyra bonitinho, porque ela vai estar a 800 já, né? E a outra ainda tem uma caminhada longa, ainda para chegar no nível 800. Fora que, né? Além disso tudo, não vou conseguir pegar e equipar as duas iguais, né? Com equipamentos bons, porque é muito, muito caro os itens aí da Summoner. Então vou fazer essa jogada aí. Trocar o Pentagrama de uma, passar para a outra e comprar o Pentagrama completo aí para a principal, né? Então, falei, falei. Então vamos lá. Vamos olhar um pouquinho aí o marketing. Lembrando, né, pessoal? Para quem não sabe onde que eu jogo, jogo no servidor Alphaheim, tá? Então, aqui ainda os preços o pessoal fala aí que está bem mais em conta, né? Do que o Midgard e o Hellheim, né? Está mais fácil aí achar as coisas. Mas, vamos lá. Vamos analisar aí para ver direitinho. Então vamos começar aí pelo Lyra. Vamos ver se a gente acha algum Lyra aí já mais barato do que o último vídeo aí que eu fiz, né? Que estava no mínimo 300 e poucas Blasts. Então, ó. Já começamos aqui. Já caro pra caramba. Esse aqui provavelmente está com kit, né? Então eu estou procurando o elemento Fire. Então vamos olhar esse aqui. Então, ó, o Lyra. Vamos ver como é que está os herpes. Ó, dá mais de 3. 10, 10, 10. Tudo certinho, ó. Tudo bonitinho. E o cara está pedindo aí 1.650 Blasts. Isso aqui, pessoal, né? Para quem não assistiu o outro vídeo aí que eu falei sobre essas coisas. Antigamente aí, antes de rolar esse último Speed, um pouco antes ainda, né? Que já estava ficando caro já. Mas custava aí mais ou menos 200 Blasts ali tua chave o Lyra. E 350 Blasts o kit Ertel igualzinho, né? Então 350. Vamos arredondar aí, chutar para mais. 400 Blasts, né? Mais o Lyra. Vamos chutar alto também aí. 600 Blasts você pegava o kit completo, tá, pessoal? Completo, completo. Igualzinho que você está vendo aqui. Deixa eu clicar aqui de novo. Igualzinho vocês estão vendo aqui. Mais ou menos 600 Blasts aí já resolvia, né? Até menos como eu comentei. Então, de 600 Blasts para 1.650, a diferença é muito, muito grande. Ó, tem mais um aqui. Isso aqui parece que está mais em conta, hein? 1.546. Vamos ver como é que está. Ó, mais 11, né? Se estiver perfeito aí, está mais em conta que aquele outro lá. Ó, Defense 3. Né? Que é muito bom. E tudo bonitinho, ó. Tudo 10, 10, 10 também. Ertel Max, Defense 3 e mais 11. Está bem bacana esse aqui, ó. Está mais barato do que esse de 1.650 e está melhor, né? Mas muito caro ainda do mesmo jeito. Vamos achar mais um Fire aí. Para ver quanto que está. Ó, 270, 300 Blasts, 310. Esses aqui já são os incompletos, né? Não tem todos os slots certinhos. É, Fire aí é só esses aí mesmo, não tem mais nenhum. Então, ó. Pegar a base aí continua aí mais ou menos dos 250, 350 aí os preços dos Liras completos, né? Aqui são 100 Erteis aí no caso. Vamos lá. Vamos ver agora os Erteis. Como é que está? Os Erteis eu tenho. Eu comprei antes de ficar caro, né? Fui esperto ali. Guardei as joias. Na hora que ia pintar o Speed Server eu já adquiri o meu para não pagar caro, né? Então está lá guardadinho, só esperando aí pegar o Lira. Então vamos lá. Vamos botar o Erte. Vamos ver aqui o Enger. Já dá para a gente ver geral. Vou botar aqui só em Bundle, né? Que é ele completo. O preço maior. Ó, tem um por 1.450, só o Erte. Muito caro. Está fora de cogitação esse preço aí, esse valor. Mas vamos lá. Ó, 950 Blas, aí um Fire, né? Deixa eu ver se está certinho só. Ó, Damage 2. Não é nem Damage 3, o cara está pedindo 950 Blas. Muito, muito caro. Está fora aí de sério os preços. Deixa eu ver se eu acho mais algum Fire. Ó, mais um Fire. Vamos clicar. Déficit 2. Não é muito bom não o Déficit 2. Eu acho que isso compensa mesmo se for o 3, né? Déficit 3 aí já fica legal. Mas tudo Kit Max. Certinho. Só o problema é aqui, né? 619 Blas. Para mim está muito caro. Também não está compensando muito, não. Desse jeito aqui. Lembrando, né? Servidor Alpha Rain, tá, pessoal? Isso aí varia muito de servidor para servidor. No Hell Rain, um de 600 Blas aí eu acho que já fica mais... Bem barato, viu? O pessoal falou que é bem mais caro lá os Erte. Ó, 515 Blas. Vamos lá. Vamos ver. Déficit 2. Ó, 777. 777, pessoal. Antigamente era praticamente lixo aqui no servidor Alpha Rain. Pegava aí por 20 Blas cada parte. O Radiance ali mais ou menos 50 Blas. O preço dava bem baratinho. Papo aí de 100 Blas você pegar o Kit completo 777. E aqui já está 350 Blas, ó. Damage 2, né? 777. Então está bem caro também. Então acho que não vai achar por muito menos não. Ó, 309 Blas. Aqui já são eles isolados, né? Então é isso aí. Está no mínimo do mínimo. 600 Blas aí. Dificilmente achar da Magi 3 ou da FC 3, né? Então esperar mais aí para ver se... Se baixa um pouquinho mais aí os valores, né? Que está muito alto ainda. Itens, né? Saiu do Speed Server aí muita Summoner, pessoal. Muita Summoner mesmo. E encheu. E não acha nada aqui no servidor Alphaheim de Summoner que preste. É só itemzinho meia boca. Então vamos dar uma olhada rapidinho. E item dela, né? Se eu fosse equipar aí, por exemplo, a minha Summoner secundária, né? Então vamos ver aí para o nível dela. Um Dark Angel. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aí de Dark Angel Sum. Deixa eu só escrever aqui. Summoner que fica mais fácil. Ó, Dark Angel. Vamos ver se tem alguma coisa. Vou colocar aqui em Bundle, né? Ó, tem um Anciente por 1250 Blast. Para vocês terem noção, pessoal. Dependendo de Char aí, qual que seja, acha por 450 Blast um Dark Angel de outro Char. Da Summoner, 1250. Olha a diferença. Realmente o personagem está muito forte, né? Está fora da curva. Aí está, tipo, dominando aí o servidor, né? Então por isso que esses preços estão tão altos. Então, ó, 1250. Tudo mais 9. Ó, botinha aí mais 9. Com Zen não é o melhor OPT, mas está valendo, né? Por estar mais 9. Então, 1250 Blast. Vamos ver se eu acho de outro personagem aqui. Deixa eu ver se eu acho da Kenjo de Dark Lord. Para vocês terem a ideia aí. É Lord, né? Estou escrevendo errado. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui de Dark Lord. Para a gente comparar os preços. Preço. Ó, esse aqui está mais 11 lucado, né? Está caro, viu? Não compensa muito não esse valor que o cara colocou, não. Ó, 619 Blast lucado, está vendo? Do Dark Lord. Deixa eu ver se está tudo com lucado. Não, não está tudo com lucado, não. Tem somente uma parte. É, mas ó, já deu para ter a ideia aí da diferença, né? 619, que não está barato aqui do Dark Lord, para 1250 lá da Summoner, né? É, não tem mais nenhum, assim, não. Somente esse aqui e esse hiper caro aqui de 1800 e o outro aqui de 1300. Só que são com luc, né? Com luc aí o preço sobe legal. Mas mesmo assim está um pouquinho caro esses valores aí. Para vocês terem ideia, eu recebi uma proposta em um Soul, Soul Lord aí, que é o Awaken, né? Do Dark Lord, por 1700 Blast com luc, né? Então está mais barato que o Dark Angel, né? Não tem noção. 7, nível 900 mais barato aí do que esse aqui do Market. Está muito alto o valor. Então, Summoner, vamos ver o book, se a gente acha um ADA book. Vamos lá, Dark Angel. Ó, 1400 Blast no Dark Angel aí, mais 10. Se tivesse mais 11, ainda dá para se pensar, viu, pessoal? Porque mais 11 aí era só transformar ele em Holy Angel, né? Aí ficava bacana. E os OPT deles são bons, né? Para mim são os melhores Optimus aí para Summoner Curse, que é excelente Damage e Curse ali a cada 20 níveis, né? Então é bem legal esses Optimus, mas 1400 Blast pelo menos teria que estar mais 11, né? Que está muito caro. Vamos lá ver o Blood Angel aí para ver. Então, Blood Angel... Ó, está mais ou menos os valores, né? Até que dá para encarar. Com Mana, não vira. É um OPT ruim, então não vale muito a pena não. A não ser que esteja muito barato, né? Aí dá para encarar o Excelente Damage mais Mana. Ó, esse aqui com Mana também. E eu não compraria. E outro com Mana, ó. Só OPT ruim. O pessoal já rapou tudo, eu acho. Aí os OPT não bom aí, pós-speed cérebro. Vamos ver a Wings, né? Wings. Lá para baixo. E ela... Acho que é Dimension, né? Ó, 700 Blasts até que está num valor legal. 700 Blasts aí, mais 14, está valendo até. Sei lá. Ó, essa aqui está bonita. Essa aqui está mais 9, né? Mas tem Ignore e Look. É de se pensar. Mas acredito aí que no máximo 600 Blasts aí dava para encarar. 725 não está tão legal, não. Agora esse vídeo aí, pessoal, foi um vídeo aí bem diferente, né? Só dando uma analisada aí no marketing um pouquinho. E pesquisando, né? Ah, e quase esqueci, né? O principal aí que eu estou precisando também. Que é o Tradeable, né? Preciso comprar. Deixa eu dar uma olhada como que está agora. Ver se já melhorou. Ó, já melhorou os valores. A última vez que eu olhei, não achava por menos de 80. Por menos de 80 Blasts. Ó, já está tendo aí a 62 Blasts. Vamos ver o preço menor. Ó, 60 Blasts aí, o menor preço. Já está melhorando, já. Estava aí 80, 90 Blasts. E a tendência é essa, né? Tem bastante aqui, ó. E a tendência é o pessoal querer vender logo e ir abaixando, né? Até 50 Blasts aí eu acho que já fica um valor até que bacana para comprar o Trade, né? Para a gente poder mudar aí o pentagrama lá da Summoner. Deixa eu ver o Radiência. O Radiência eu já peguei, né? O Expansor, mas vamos ver quanto que está custando atualmente aqui. Vamos colocar o menor preço. Ó, 62 também. Melhorou bastante já o valor. Estava 100 Blasts a última vez que eu olhei. 93 a 100 Blasts, né? Então já tem um, ó. 62. E a tendência é ir baixando, né? Muito na mão, ó. Tem bastante aqui no Market. Aí a tendência é sempre ir baixando o valor. Então tá ficando bacana. Acredito, né, que mês que vem aí, ó, o vídeo, a gente está no final já do mês de maio, né? Então, no fim do outro mês ali eu acho que já fica melhor as coisas aí, né? Questão de pentagrama, o trade do pentagrama, né? O Expansor, o Zertes também. Tem muita gente que fez o personagem. Aí vai ver que mesmo com o kit ali não estar com os itens ali bonitinho pra upar o 800 e em diante, vai acabar parando de jogar. Vai ter muita gente que vai fazer isso, né? Então a tendência aí é ir abaixando o preço, né? O pessoal que parar de jogar aí vai querer vender logo pra pegar o dinheiro de volta e tal. Acaba passando um precinho mais legal. Então é essa hora aí que a gente tem que aproveitar, né? Esperar um pouquinho aí e pegar mais barato. Como eu falei, eu não tinha pressa pra pegar, né? Não tava querendo pegar o 800 logo ali com a Summoner que eu fiz no Speed. Então é só ir com calma aí pegando os precinhos legais aí pra não se machucar, né? Pra gastar o menos possível. E antes de encerrar o vídeo, pessoal, lembrando aí que tem o Daniel que patrocina o canal. Fica na descrição do vídeo aí os Wcoins aí que ele vende, né? Que é mais barato aí do que comprar direto da WebZen. E também tem a Easy T-Lag aí, pessoal. É parceria pro canal também. Tá tomando muito desconect, não sabe o que que é? Tá conferindo a internet lá e tá boa. Poxa, a internet tá boa, por que que eu tô tomando tanto DC, né? O ping aí tá muito alto, né? A latência do jogo. E pode ser problema da rota, né? Então o Easy T-Lag aí cai matando em cima disso. Melhora a nossa rota de conexão e isso aí diminui muito o desconect e o ping ficar melhor. Então vale a pena dar uma olhada aí na descrição do vídeo também. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Falou! Tchau!